Aí, essa mulher é um problema sério Mas o probleminha que eu gosto de ter Vai vendo Preta, topa me encontrar mais tarde na minha treta Papo de sacanagem, faixa preta Aquelas coisinha bem mais pra frente Cara capeta, é tipo um metro e sessenta de muita marra Carinha de quem gosta de algazar Sessenta no talento e só me pede, não para E a gente se embola na cama Até diz que ama, faz parte do show É quente, surra com massagem Só na malandragem de quem tem o dom E a gente se embola na cama Até diz que ama, faz parte do show É quente, surra com massagem Só na malandragem de quem tem o dom Caraca preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando É covardia, você me maltrata Eu fico me acabando, babando, babando Eita preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando É covardia, você me maltrata Eu fico me acabando, babando, babando Preta 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 Maracanagem, faixa preta Aquelas coisinha bem mais pra frente Cê me entende Caraca preta é tipo um metro e sessenta de muita marra Carinha de quem gosta de algazar Sessenta no talento e só me pede, não para E a gente se embola na cama Até diz que ama, faz parte do show É quente, surra com massagem Só na malandragem de quem tem o dom E a gente se embola na cama Até diz que ama, faz parte do show É quente, surra com massagem Só na malandragem de quem tem o dom Caraca preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando É covardia, você me maltrata Eu fico me acabando, babando, babando Eita preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando É covardia, você me maltrata Eu fico me acabando, babando, babando Caraca preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando É covardia, você me maltrata Eu fico me acabando, babando, babando Caraca preta, assim você me mata Não aguento quando cê desce me olhando